Vamos ao dia da sorte, porque é sorte, é a FECAP. Cinquenta, vinte e nove, cinquenta e dois, onze, zero dois. É sorte, é a FECAP. E o grande sortudo que levou dez mil sozinho hoje é a Dilson Correia de Amorim, morador do Cidade Domitila de São Paulo, final do telefone zero três três oito. São muitas chances de ganhar, baixe também o aplicativo, já são milhares de ganhadores. São prêmios imediatos, diários e semanais. Amanhã tem mais dez mil reais, isso mesmo, dez mil reais. No próximo sábado tem um super combo de prêmios, um iPhone doze, mais um Onix Joy, mais uma moto, mais uma TV, mais dez mil reais. É sorte, é a FECAP, somente para a grande São Paulo.